É o cara do momento, o Zé Vaqueiro, hein? É o Zé Vaqueiro, o embaixador Cachaça, cabaré, mandando em pista Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta desde eu terminar Saudade tem nome Sou eu, meu coração ainda é seu Pra não perceber Tem que eu voltar pra você Tem que eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem que eu voltar pra você Tem que eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Você pode me ouvir Eu tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta desde eu terminar Saudade tem nome, saudade tem nome Saudade tem nome, saudade tem nome Sou eu, meu coração ainda é seu E se ainda você não entendeu E se ainda você não entendeu Tem que eu voltar pra você Tem que eu voltar pra você Tem que eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Nem tem como eu voltar pra você Nem tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê O original O original O original